Muitas que já fizeram tantos homens se inspirar, morados, abelentaciona, você e a prostituta soberita. Eu não sou prostituta, sou professora. Sei, do que ela sou. Mãe, ela só veio aqui, ela não entendeu ainda que eu não quero mais nada com ela, foi isso? É, eu só vim buscar uma coisa que eu tinha esquecido. O senhor, Jean? Eu não esqueço que tinha na casa dos homens. Mas eu esqueço, você sabe que tinha um todo rendado que eu trouxe da Síria até onde não sei onde vai parar. Estão guardando com o Marco Antônio, enfim, se não vier o caso. Olha, se é o cheque do Michel, pode levar. Bye bye. Ei, vai lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.